Olá pessoal, hoje eu vim trazer a informação sobre o fechamento do mercado do boi gordo nessa quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2017. Bom, o sentimento é de cada vez mais difícil impor quedas no preço do boi gordo. É claro que ainda há tentativas e ofertas de compra abaixo dos preços de referência, mas de fato há uma resistência crescente às vendas nos patamares mais baixos e com isso a gente tem menos movimentações negativas no fechamento do mercado. Uma prova disso é que no balanço do fechamento do mercado do boi hoje, somente cinco praças tiveram alterações de preço das 32 pesquisadas, sendo três quedas para citar a localização no Triângulo Mineiro, em Cuiabá e também no Espírito Santo, e duas praças registrando altas, as duas no Pará, nas regiões de Marabá e de Paragominas. O mercado da carne bovina no atacado não houve alteração no fechamento de hoje, o boi casado cotado em R$ 9,41 por quilo, e as escalas de abate, para a gente fechar o comentário aí, ainda situação restrita, não há sobra de gado, não há um avanço mais abundante na programação. Esse fator também, junto com a sustentação no mercado da carne, vem proporcionando um mercado um pouco mais sustentado para a rouba do boi. Bom pessoal, para hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zoolotecnista, consultora Scott Consultoria.